Vem comigo, dá tempo, meu diretor! Recado do telespectador! Boa tarde, Nico! Rapaz, a Cristiellen tá esperando essa mensagem. Alô, resplendor! Alô, Cristiellen! Tá esperando essa mensagem aqui, ó! Boa tarde, Nico! Sou a Cristiellen, fiz 29 anos e esse foi o tema da minha festa. Sou fã do Gustavo Lima há mais de 15 anos, amo ele muito. Gustavo Lima, querido! Você passou por aqui, querido! Foi embora! Não esperou essa mensagem chegar até você, rapaz! Alguém, por favor, marque o Gustavo Lima aí, mande pra ele o link. Fala pra ele ir lá em resplendor visitar a Cristiellen. É fã dele, viu? Essa é fã mesmo. É, Cristiellen! Aí gosta do homem mesmo, hein? Ele tava aqui um dia, deve ter vindo. Tinha que ter levado essa foto aqui no show, mostrado lá, Gustavo Lima! Tamo junto, Cristiellen! Felicidades pra você! Aí, ó! Quem gente... Eu não falei aqui que eu conheci o povo lá em Pedra Azul? Aí, ó! É o Ricardo! Olha ele aqui, ó! Ricardo Veloso! Nico, você sabe que somos seus fãs forever! Para sempre, Lamone! Você anota mil! Muito obrigado pelo carinho! O churrasco em Pedra Azul é compromisso feito, viu aí? Viu aí? O Zaqueu também te espero, não! O Zaqueu não! O Zaqueu é o sargento, meu amigo, que falou que quando eu for em Pedra Azul, ele vai matar uma galinha pra fazer galinha. Eu vou sair daqui pra comer frango, rapaz! Matar uma galinha? Faça... Ele falou um frango! Ele tinha que ter falado frango, sem falar número. Ele me assustou. Vou gastar uma gasolina pra lá comer um frango? Não é não, lá, mano. Vou rever, meu amigo, é... Grande abraço, Ricardo, Poliana, Carol e Alícia! A Lucélia mora conosco aí, ó! Um beijo, um beijo pra eles! Fenômenos! Tira uma foto minha ali, Lamonia, pra eu mandar pra ele! Que eu li a mensagem dele! Falta quanto tempo aí, meu diretor? Ué, você não vai me dar um tempo pra eu fazer a foto, não? Aí!